Estou montando uma mesa super descontraída e vou dar umas dicas de como quebrar umas regrinhas. Hoje eu vou usar um prato de cada modelo. Para coordenar tudo isso, eu acho muito interessante a gente colocar uma base que seja a mesma para todas. Hoje eu escolhi o jogo americano de palha. Então, o jogo americano é o mesmo para todos os lugares, o suplá é um suplá amarelo, também o mesmo para todos os lugares. Eu estou usando o talher Paraty, só o garfo e a faca porque é um serviço de buffet americano. E o descanso de talher é bambu. E decidi usar, no lugar do tradicional pratinho de pão, essa cestinha, que eu acho que fica um charme e também dá uma coisa bem mais despojada. Para as bebidas, estou usando duas coisas diferentes. Cores de taças diferentes que vão se coordenar para cada lugar. E também o copo de long drink, que antigamente não vinha à mesa, agora ele está de uma forma muito legal para servir água. Fiz um arranjo bem descontraído e que são flores simples que você pode encontrar em qualquer lugar. Para as louças, vamos começar com a Marquesa, que é amor à primeira vista de todo mundo e o meu também. E por incrível que pareça, ela fica super bonita misturada com cravo e canela, que é um estilo totalmente diferente. E que, inclusive, é muito linda por trás também. As próximas são frutas da estação, que tem um tom de verde super diferente. E ilha das flores, que é um clássico para sempre. Daquele que você vai passar por gerações. E para completar, jardim secreto aqui. E finalmente, o alimorges, pássaros do Brasil, que é encantador. Para terminar, vou usar o guardanapo de linho branco, porque dá um tom neutro para toda a mesa. E como porta guardanapo, uma flor de palha. Pronto! Adoro assistir!